A gente querida, graça e paz, Deus abençoe a todos, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei em que horário, o Segundas 18 desta semana chega até você, nem sei onde você está, mas sei que tudo que eu vou falar, fala de mim, fala de você, você sabe que o Segundas 18 trata de assuntos que nos chamam a atenção para o princípio bíblico, teológico, social, filosófico, antes de começar a falar do vídeo, deixa eu te estimular a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba as notificações, e de imediato, aproveita uma mãozinha que tem embaixo aí do vídeo e deixa o seu like, informando que esse vídeo é relevante para você, No Segundas 18 de hoje, eu quero falar um pouco sobre cura para a alma, cura para a alma, durante muito tempo a teologia cristã ortodoxa, teve resistência a tratar do assunto de cura da alma, Existem teólogos sérios que resistem pensar nesse aspecto do ser humano, Entretanto, nós precisamos lembrar que quando o homem pecou no Éden, e vou falar disso, A sua decadência não foi apenas espiritual, a sua decadência também foi almática, emocional, psicológica e física, Por que física? Porque a morte só foi estabelecida a partir do pecado, Então, uma análise desse contexto vai nos revelar que também as enfermidades estão relacionadas às consequências permanentes do pecado, Vamos começar, entretanto, pensando no seguinte, O sábio Salomão, quando escreve o livro do pregador, Salomão, que nós conhecemos como livro de Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão disseca a estrutura do homem como criação de Deus, E Salomão deixa muito claro que nós somos copo de ouro, Que é o nosso espírito, Taça de prata, a nossa alma, E vaso de barro, o nosso corpo, Dentro dessa perspectiva, Salomão compreende que o homem é um ser Composto de três partes distintas, Ambas formadas, concedidas, doadas pelo Criador, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, Revela para nós que Deus fez o homem a sua imagem, Imagem aqui fala de aspecto, E semelhança, que fala de natureza, O Criador deu ao homem natureza espiritual, Com isto a teologia denomina esta compreensão de Tricotomia, ou seja, o homem é um ser Tricotômico, ou um homem formado de três partes, Três tomos, Alguns discordam desta conceituação e entendem o homem como um ser Dicotômico, ele seria apenas corpo e espírito, E a alma seria apenas uma nuance do espírito, Eu não vou entrar no mérito desta questão agora, Porque o 2ª 18 não é uma demanda teológica, Mas, sem fugir da teologia, eu preciso lhe pontuar, Que assim como o corpo precisa de médico, Check-up, Para uma averiguação do seu estado de saúde física, Assim como o nosso espírito precisa ser alimentado, Pela oração, Pelo jejum, Pela comunhão, A nossa alma também precisa ser lembrada e Tratada, As nossas emoções e sentimentos Residem Na alma, Muitas das nossas reações em situações inesperadas Não são espirituais, Muito menos, Meramente físicas, Estão relacionadas à alma, E quando nós não nos atentamos para esse aspecto, Nós vivemos dilemas, confusões, conflitos, Crises, tropeços, Quedas e arranhões, Que não são do espírito, E nem são do corpo, São da alma, Que está gritando todo o tempo, Dizendo, Oh, Eu estou aqui, Vamos entender um pouco sobre isso, No nosso segundo as 18, Vamos entender o corpo como um vaso de barro, Como descreve Salomão, Em Eclesiastes 12, E de fato, Nada mais é o corpo do que um vaso de barro, Quatorze elementos químicos, Encontrados no barro, Também são encontrados no corpo humano, Isso aponta para o zinco, Fósforo, Fosfato, E outros e outros elementos, O corpo é esta parte material, Que armazena alma e espírito, É esse invólucro, Que quebra, Quando cai, E se não cair, Inevitavelmente se desgasta, Pela velhice, Eclesiastes capítulo 12, Trata disso, Antes que as janelas, Antes que o dia apareça a noite, Salomão em Eclesiastes 12, Vai descrevendo o desgaste do envelhecimento, A perda da visão, A incapacidade de ouvir, A dificuldade de mastigar, Quando ele fala dos moedores que caem, As colunas que tremem, Ele fala das pernas que enfraquecem, Os guardas que perdem a força, Ele fala dos braços, Que te defendem na juventude, Mas que na velhice, Já não tem mais a mesma capacidade, Isso é o corpo, O vaso de barro, Salomão também trata do nosso espírito, A nossa parte imaterial, O espírito é a parte do ser, Que se comunica com o criador, É a parte imaterial, Imortal, E espiritual, Salomão diz, Que o corpo volte a terra como era, O vaso de barro se quebra, E se dissolve no barro, Mas o espírito volta a Deus, Que o deu, Todas as vezes, Que o criador quer se comunicar com o homem, Essa comunicação é feita, Por intermédio do espírito, Do homem, Que está no homem, Concedido pelo criador, A quem o escritor chama de o pai, O pai dos espíritos, Então nós somos corpo, Matéria, E somos espírito, Ser espiritual, Mas e a alma? Bom, A palavra hebraica para espírito, Ruash, Vento, Também aponta para fôlego, A palavra, Pneuma, Também aponta para vento, Fôlego, Vida, Espírito, Já a alma, No hebraico é, Nepesh, No grego, Psique, Fala das colunas mestras, Da nossa consciência, Na alma, Residem, Emoções, Como amor, Alegria, Tristeza, Revolta, Os sentimentos, Se expressam, Da alma, A alma, É a parte espiritual, Imaterial, Intermediária, Que se comunica, Com o espírito, E com o corpo, É ela quem, Comunica a vida, O escritor, Messiânico, Profeta Isaías, Diz assim, Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, As nossas, Enfermidades, Enfermidades apontam, Para as nossas doenças físicas, E as nossas dores, Levou sobre si, Dores inevitavelmente, Apontam para manifestações, Da alma, Da psique, No versículo 5, Ele diz, Ele foi moído, Pelas nossas transgressões, Aqui fala de cura, Moral, A nossa história de vida, E moído, Pelas nossas iniquidades, Que fala de cura espiritual, Ou seja, Na profecia de Isaías, Nós precisamos de cura, Para o corpo, Para a alma, Para a nossa história de vida, E para o nosso espírito, Então, O homem é um ser, Corpo, Espírito, E alma, Sentimento, E emoção, Porque muitas vezes, Você é um cristão autêntico, Fervoroso, Tem uma vida de oração extraordinária, Você conhece a Bíblia, E é piedoso, Mas de repente, Você se vê, Num ataque de ira, Um surto, Uma crise emocional, Depressão, Pânico, Tudo isso está relacionado, A alma, Nós precisamos entender, Que é preciso cuidar, Desses aspectos, E espectros, Do ser humano, Para que ele seja, Integral, Porque nós vivemos, Num ambiente, Onde se cuida muito, Da integridade, E ela é excepcional, Necessária, Importante, Imprescindível, Mas não existe, Ser, Íntegro, Sem que ele seja, Integral, Qual é o problema? O problema é que muitas vezes, O indivíduo tem a saúde perfeita, Seu espírito, E relação com Deus, E sua frequência na igreja, Na fé, Está extraordinária, Mas a sua alma, Não está sendo tratada, As mágoas, As angústias, Os traumas, Nunca foram vistos, Os abusos, As palavras, Que lhe traspassaram, Os insucessos, Na vida, Nesse segundo, Às 18, Eu gostaria, De lhe provocar, E lhe chamar, Para pensar em você, Também como alma, Porque você é corpo, É espírito, Mas também é alma, Você é servo, Você confia em Deus, Você crer em Deus, Você vai na academia, Você treina, Você cuida da saúde, Faz check-up, Caminha, E às vezes, Você não entende, Por que a sua mente, É tomada de um turbilhão, De coisas, Que você não consegue, Gerenciar, Porque a sua alma, Não estava preparada, Para lidar, Com as situações, Uma afronta, Inesperada, Um ataque, Não pretendido, E você reage, No impulso, Porque a sua alma, Não estava preparada, Para lidar, Com aquilo, E isto é emocional, Eu quero te convidar, A pensar em você, Como um ser tricotômico, Que Deus abençoe, Este é o nosso segundo às 18, Na próxima semana, Eu vou continuar um pouco, Sobre esse assunto, Falando com você, Sobre alguns aspectos, E manifestações, Que nem são da carne, Enquanto corpo, Nem são do espírito, Enquanto pneuma, São da alma, São da psique, Significa, Que é você que identifica, E trata, Que Deus te abençoe, Uma feliz semana, Segundas 18, Fica com Deus!